Heitor Villalobos foi realmente um gênio da música, tanto no Brasil quanto da música mundial. Esse personagem da nossa história, ele marcou tanto as nossas vidas, que as canções dele entraram para o imaginário popular. E provavelmente você cantou e canta muito as músicas de Heitor Villalobos sem saber que essas músicas são dele. É isso que eu vou mostrar pra vocês hoje. Olá amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Antônio Carlos e esse é o canal Doutor História. Hoje eu quero contar a história pra vocês de Heitor Villalobos, um gênio da música brasileira, a quem eu tenho grande admiração pelo trabalho e por toda a sua genialidade musical. Mas antes eu quero pedir a você, inscreva-se no canal. Estamos produzindo vídeos quase todos os dias pra vocês. Inscrevam-se, deixem as suas sugestões. Isso ajuda muito a gente a continuar crescendo e mais pessoas serão alcançadas através da distribuição do YouTube, tá bom? Bom, Heitor Villalobos nasceu no Rio de Janeiro em 5 de março de 1887. Ele era filho de imigrantes espanhóis que moravam no Rio de Janeiro. O pai dele trabalhava na Biblioteca Nacional e era músico amador. E foi quem lhe introduziu a música nos tempos vagos. Heitor Villalobos era realmente um menino muito inteligente. E o seu pai acabou adaptando uma viola de arco para que ele pudesse aprender violoncelo. Heitor perdeu seu pai aos 13 anos de idade e nessa mesma época começou a tocar já em casamentos, festas, recepções, para poder ajudar a sustentar a família. Mas naquela mesma época Heitor não vivia apenas a música erudita, a música clássica. Ele certamente foi muito influenciado por Richard Wagner, por Giacomo Puccini e tantos outros compositores do século XIX. Mas ele também começou a tocar violão com grupos de choro no Rio de Janeiro. E aí você pode imaginar o quanto que Heitor Villalobos foi influenciado tanto pela música clássica quanto pela música popular brasileira. E isso nós vamos ver na estética musical dele. Heitor acabou indo estudar com grandes mestres da música, estudando composição, arranjo e se tornou um gênio. Heitor Villalobos, ele na década de 1920, ele já tinha um grande nome, já era uma grande personalidade e ele se notabilizou por algumas obras e por participar em alguns eventos. Eventos, por exemplo, como a Semana de Arte Moderna de 1922, ele que queria construir uma música genuinamente brasileira, ele acabou buscando referências em vários cantos do Brasil. Ele viajava ao Brasil tanto fazendo turnês musicais quanto fazendo pesquisas acerca do que ele poderia inserir na música brasileira. Alguns estudiosos dizem que o folclore brasileiro está enraizado na obra de Heitor Villalobos. Outros, entretanto, dizem que a obra de Heitor Villalobos faz parte dessa cultura e do folclore brasileiro. Heitor Villalobos acabou indo para a Europa e lá ele se notabilizou, ele foi bancado pelo Guilherme Guilherme, aquele mesmo do Porto de Santos, e lá ele fez uma grande turnê e a música de Villalobos a agradou a muitos, tanto que a música de Heitor Villalobos é muito tocada nos palcos europeus até os dias de hoje. Depois ele volta para o Brasil e aqui já no governo Vargas, Heitor Villalobos vai acabar assumindo um cargo na superintendência de educação musical, no qual ele vai ser acusado inclusive de desenvolver uma música nacionalista, mas na verdade quem não estivesse atrelado ao propósito do governo Vargas acabava ficando isolado. Então é assim que Heitor Villalobos vai produzir grandes materiais para educação musical no Brasil, esses materiais que foram utilizados durante muitos anos como referência. Heitor Villalobos, para você ter uma ideia, ele chegou a reunir 30 mil crianças para cantar num único evento. Tamanha era a importância e a inteligência de Heitor Villalobos. Mas eu falei para vocês que as músicas do Villalobos são influenciadas até hoje. Pois é, vocês imaginam, músicas como A Canoa Virou, O Cravo Brigou Com a Rosa, Se Essa Rua Fosse Minha e Fui No Itororó, são músicas de Heitor Villalobos? Pois é, são músicas dele. Embora na versão original os títulos nem sempre fossem esse, mas essas são músicas de Heitor Villalobos. Heitor Villalobos deixou um legado muito grande para a gente, com mais de duas mil obras para todas as formações que você puder imaginar. Tanto para solos, trios, grupos. Escreveu músicas dos mais variados gêneros, desde a música popular brasileira até o mais alto do que se pode ter da música erudida. Heitor Villalobos faleceu em 17 de novembro de 1959 aos 72 anos. Ele foi, sem dúvida, um dos grandes nomes da nossa música e que merece toda a nossa homenagem. Heitor Villalobos teve dois casamentos, mas não deixou herdeiros. Mas a sua música jamais será esquecida. Tchau. 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 Tchau.